Projeto apresentado pelo senador Jaime Campos do Democratas de Mato Grosso proíbe que o governo faça qualquer corte na concessão de bolsas na educação superior por um ano, a partir de 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública. De acordo com a proposta, fica vedada a interrupção de bolsas de estudos ou de bolsas de apoio financeiro de fomento à iniciação científica e à docência, à especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além das de mestrado e doutorado. Para Jaime Campos, o projeto pode acabar com o receio dos estudantes de perderem as bolsas durante a pandemia. A maioria dos auxílios conseguidos aqui de bolsa de estudo, ou de apoio à manutenção dos estudantes, exige dedicação exclusiva, o que impede que os benefícios tenham outros meios de autofinanciar necessidades básicas, como alimentação, moradia e transporte. O senador lembra que, além da questão educacional, a proposta tem um aspecto social importante. Além da importância acadêmica, essas bolsas têm um enorme valor social, pois, em algum momento, são intrassociáveis da própria sobrevivência dos estudantes, notadamente daqueles que economicamente são mais vulneráveis. É um projeto que valoriza a educação, a ciência, a inovação e a geração de oportunidades para a juventude brasileira. Jaime Campos diz que o aumento do desemprego e o declínio da atividade econômica também são motivos para que o projeto seja aprovado. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.